É possível acabar com as mortes na estrada? Sabemos que é difícil garantir e ter a certeza que vamos conseguir que o número de mortes seja sempre zero. Mas esse é um esforço que temos que fazer e é uma luta que temos que travar todos os dias para tentar que esse número seja o mínimo possível e, de preferência, que um dia possamos conseguir que seja zero. Qual a estratégia adequada para reduzir drasticamente o número de mortes na estrada? No caso do nosso Ministério, que é aquilo que conheço melhor, temos essencialmente a preocupação com a manutenção e a conservação e a segurança das infraestruturas rodoviárias, ou seja, das estradas, e também da manutenção da qualidade e dos critérios de fiscalização, de inspeção dos veículos que circulam. E, com esses dois fatores, tentarmos criar condições para que minimizemos os riscos e, portanto, minimizemos as mortes. A nova normalidade pós-Covid-19, com soluções de teletrabalho, está a influenciar as taxas de mortalidade rodoviária. Bom, evidentemente que as pessoas que estão em teletrabalho, se não se deslocarem, o número de mortes reduz, porque o número de circulações reduz. Acontece, porém, que este regresso parcial à normalidade trouxe com ele um acréscimo de mortes, quando comparado com o ano passado, que resulta, talvez, de alguma desabituação, não sei quais são as razões, mas é uma preocupação que temos, porque, de facto, os números de julho foram um número já um bocadinho preocupante. Os centros de inspeção automóvel são um fator decisivo na redução da sinistralidade rodoviária? Os centros de inspeção automóvel são um fator chave, são um parceiro fundamental em todo este processo de controle dos acidentes na estrada, porque são eles que garantem que os veículos que circulam estão dotados de todas as condições para poderem circular, a bem de quem os conduz e a bem daqueles que se cruzam com quem os conduz. E, por isso, são centros que estão muito bem organizados, muito bem distribuídos territorialmente e que funcionam de forma muito eficaz. De que forma a ação política do Secretário do Estado das Infraestruturas contribui para o objetivo de zero mortes na estrada? Nós temos sobre a área, sobre a esfera da nossa responsabilidade, dois aspectos muito relevantes. Por um lado, a Infraestruturas de Portugal, que é a entidade responsável pela manutenção, conservação e segurança de todas as estradas nacionais. E, por outro lado, o controle sobre a ação dos centros de inspeção. No que diz respeito à Infraestruturas de Portugal, ela tem uma preocupação constante e sistemática com este aspecto da segurança e da conservação das estradas, que é decisivo. Para terem uma ideia, a Infraestruturas de Portugal investe cerca ou quase meio milhão de euros por dia útil em conservação e segurança, que é um nome assim expressivo e diz bem da importância que isto tem. Para além disso, participamos em projetos, em planos, como o plano PENSE, que é um plano de prevenção dos acidentes inter-ministerial e que, do nosso lado, implica a adoção de um conjunto de medidas relacionadas com guias sonoras, com estudo das travessias pedonais, com melhoramento e identificação de pontos negros. Um conjunto de medidas que permitam cada vez ter Infraestruturas mais seguras. Um conjunto de medidas que permitam cada vez ter Infraestruturas mais seguras.